De volta no restaurante da vencedora do Masterchef Profissionais Daisy Paparotto Pra provar as novidades do cardápio Antes de começar, um brinde ao sucesso dos outros Porque o nosso já tá garantido e bora pro que interessa E eu sei que eu vim pelas novidades, mas não deu pra deixar de pegar a clássica Burratinha em crosta com ragu de linguiça e manjericão Na moral, rapaz, isso aqui é tão bom que até a cecinha foi na empolgação E acabou se sujando pra comer Mas agora sim, batuta di manzo, a versão italiana do steak tartare Que vem com uma salsa de trufas e umas batatinhas E fica daquele jeito Mas o principal é esse aí Um robalo que vem escondido numa panelinha Envolta em crosta de pão com vários legumes E eles abrem na hora na nossa frente Aí a mãe é botar tudo junto e mandar pra dele Tá maluco? Comer é bom demais, né? A cecinha é apaixonada por esse sacotinho de queijo de cabra Então não podia ser diferente E ainda rolou o tortellone de nata com molho de tomate assado Que a Vi que caiu amassando Mas claro que pra todo mundo ficar feliz e provar um pouco de cada Rolou o famoso